Vamos lá jogar Doom de 2016 Retomada da franquia, né? Com esse preço eu vou deixar as músicas Embora eu acho que essa música vai me dar problema de direitos autorais Pra monetizar o vídeo Mas enfim, vamos lá jogar um pouco de Doom Tira porrada e bomba, né? Sangue! Tem história quase nenhuma, é só massa, aí matando capeta Tudo não tem lado, vamos lá Será que é o banho? Vou deixar no médio aí, né, cara? Jogo de tchau pra morrer, um tapinho não dói Não sei se tá dublado em português, será que tá? Acho que não, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que vai pegar aqui, né? Ah, tá dublado, que bom Incansáveis e impiedosos Mas você Você vai ser a pior Agora Doom não precisa muita dublagem, não, né, cara? Estripare e lacerar Mas é bom, o outro dublado é sempre melhor Hum 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 Porra Porra Porra, já comecei mal, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá É Não É É É É É Nessana É É É É É É É É DOOM NUMBER TWO! DOOM NUMBER TWO! DOOM NUMBER TWO! A GENTE PRECISA PONTER IS! I tá BAD PERMITУALKED! Once again, I find your point. Hasta then! A CIDADE NO BRASIL Agora a coisa vai ficar séria Não é possível determinar a causa da invasão demoníaca até que o satélite da GR esteja online Bem-vindo, eu sou o Dr. Samuel Heider, diretor desta unidade Acho que podemos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito que beneficiará nós dois A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bem-vindo ao inferno. Tchau. 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 Tchau.